Olá meus amigos, para tirarmos dúvidas a respeito de como usarmos graduação de transparência junto aos materiais aplicados na malha de um objeto, nós vamos fazer um experimento simples aqui para simular um tampo de vidro e fazermos com que esse tampo ele consiga fazer aquele aspecto de transparência que o vidro normalmente nos dá. Vamos então fazer um experimento bem simples, para isso eu vou pedir que vocês usem aqui o modo Render Engine no tipo IV e vocês acionem essa opção aqui de cima pelo modo renderizado, que é a renderização em tempo real. Caso o processamento de renderização esteja muito pesado aí no seu equipamento, eu aconselho que vocês usem aqui nas configurações de render o sampling, que é a taxa de amostragem, com o render em um valor menor, ao invés de 64 vocês usem aqui em 16, que aí faz com que fique mais leve aqui o efeito. Então com as configurações realizadas, eu vou selecionar o objeto cúbico para transformá-lo num tampo, que vai ser a nossa tampa de vidro. Então eu vou usar aqui o S de escala Z e vou achatá-lo pelo eixo Z. Com o cubo achatado, veja que ele se transformou nesse plano aqui. Eu vou utilizar a tecla S de escala para aumentar e vou acionar com ele selecionado o transformador de movimento. As setinhas apareceram, eu vou encostar o cursor na seta azul, que representa a coordenada Z, vou impulsioná-lo para cá para cima. Tenho aqui o nosso tampo. Para entendermos aqui o processo, eu vou adicionar um segundo objeto plano aqui para criar o efeito, usando o Shift A e vou adicionar uma mesh do tipo plane. Vamos utilizar o S de escala. Aqui será a nossa superfície para entendermos como fazer a graduação. O primeiro passo agora é a gente selecionar a superfície e aplicar nessa superfície o material. Nós vamos usar o material aqui em forma de tijolos e para isso nós vamos clicar no ícone material. Vamos usar o New. Já foi colocado aqui um shader do tipo princípio BSTF e nas suas configurações observe que a cor inicial colocada nesse material é uma cor branca. Nós não vamos usar a cor. nós vamos usar um efeito já proposto aqui por esse shader que foi aplicado. Então nós vamos clicar nesse pontinho e vamos mudar aqui a textura para o tipo Brick Texture. Com isso a gente implementa aqui uma textura em formato de tijolos que a gente pode aqui miniaturizar a forma como ela está sendo vista. Bastando que a gente vem aqui nas configurações desse material, na opção de escala, nós vamos buscar aqui o Scale, aumentar esse valor para 25. Vamos dar o Enter. Veja que eu consigo deixar aqui a forma mais miniaturizada. Temos aqui o material que nós queremos fazer o efeito de transparência. Esse material como ele era o cubo e era o cubo inicial, o próprio Blender já colocou para ele um material do tipo princípio BSTF. Nós vamos mantê-lo. Para fazer o efeito da transparência aqui na versão 2.80, nós vamos rodar aqui as configurações desse material que pode também estar representado através de um node. Mas eu só vou mexer aqui nas configurações para ficar mais prático. Correndo essas configurações, o princípio ele é um material supremo. Então ele vai permitir que você faça uma diversidade de efeitos possíveis. A exemplo de um efeito metálico, de um efeito de especularidade, de rugosidade que pode ser mais intensa ou menos intensa, o efeito de tecido, o efeito de invernizamento e até mesmo o efeito de transparência. Para utilizarmos o efeito de transparência, nós vamos correr na configuração chamada Transmission. Nós temos aqui o Transmission com valor zero. Para nós aumentarmos essa influência aqui, nós vamos estar dando transparência ao material aplicado. Então nós vamos vir aqui em Transmission e vamos deixá-lo no valor 1. Se eu selecionar essa opção aqui agora, vocês vão ver que esse material, ele não traz a sua translucidez aqui na visualização. É necessário que eu venha aqui na opção Alpha, controle esse valor e volte aqui a minha atenção até uma aba chamada Blend Mode, onde tem a opção chamada Settings, que são as configurações. No Blend Mode eu vou mudar para o modo chamado Alpha Blend. Veja que aqui eu já fiz a configuração e aqui eu tenho como controlar pelo Alpha a formatação e translucidez de como essa transparência irá acontecer. Então temos aqui já um efeito de transparência desse objeto para criar o efeito possível. Então controlando essa configuração Alpha e controlando a transmissão, eu tenho como fazer o efeito possível aqui de transparência junto ao material. Se eu quiser dar uma coloração diferenciada ao material, não tem problema. Eu posso vir aqui na opção Basic Color. Em verde e branco eu posso utilizar um material esverdeado. Vejam que eu tenho uma situação esverdeada junto ao material. Porém aqui no IVE, para eu ter um efeito muito legal em relação à transparência, eu preciso colocar como fundo uma imagem, de preferência uma imagem HDR e que dê uma iluminação bem mais proveitosa do que a da lâmpada que nós colocamos. Então eu posso vir aqui em Word, onde eu tenho color, vejo que o fundo aqui é cinza, em vez de cor cinza, eu vou clicar nesse pontinho e usar uma textura que é essa opção aqui chamada Environment Texture. O fundo vocês vão ver que ficou numa cor rosa porque ele está pedindo uma imagem para poder fazer o efeito. Então eu volto aqui nas configurações do Word e vocês vão notar que agora surgiu uma pastinha aqui que nós podemos clicar e buscar no nosso equipamento a pasta onde a gente tem as imagens HDR e que vocês podem baixar de forma gratuita aí na internet. De preferência, imagens com uma boa resolução, tá? Então clicando aqui em cima eu consigo ver as imagens, eu posso utilizar qualquer imagem aqui para fazer um efeito. Selecionando o Open Image, eu já tenho o efeito aqui da iluminação dessa imagem sobre os dois objetos aplicados. Se eu não quiser essa imagem como fundo, eu volto na configuração do Word, na opção Strength, eu clico no pontinho e uso essa opção chamada Ray Deft, que é o raio de profundidade. Eu fico somente com os dois objetos que eu utilizei aqui para o experimento. Cabe a mim agora controlar essa opção do objeto material aplicado aqui, utilizando as configurações de materiais para dar o efeito possível. Notem que eu estou utilizando uma rugosidade. Eu posso diminuir essa rugosidade aqui para dar menor rugosidade no efeito. Então eu tenho aqui, se eu aumentar essa caixa, vocês vão ver que eu tenho como controlar essa rugosidade da aparência de translucidez. E o Alpha eu posso dar maior ou menor intensidade na translucidez. Então é dessa forma que eu consigo graduar, se vocês aproximarem aqui, vocês vão ver, vou utilizar a mãozinha aqui para arrastar, que eu tenho o efeito aqui de vitrificação desse material, a partir de um ângulo, por causa da luminosidade. Espero que você possa ter sanado essa dúvida em relação a esse processo de transparência e bom proveito aí da dica. Até o próximo tutorial.